Tocando o pé no chão Tocando o pé no chão Chamou minha atenção uma força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando o pé não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você, você me fez faltar Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sempre o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não é questão de aceitar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa 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 Legenda Adriana Zanotto